Olá pessoal, agora nós vamos trabalhar o conteúdo de histórias da permacultura, que faz parte de todo o conteúdo de introdução à permacultura num curso de permacultura normal. Então vamos trabalhar as permaculturas ao longo do tempo. E eu vou começar falando para vocês a respeito da criação da permacultura, como que ela surgiu, e ela surgiu principalmente com essas duas figuras aí, com o Bill Mollison e o David Holmgren. O Bill Mollison, ele foi um naturalista, biogeógrafo e professor de psicologia ambiental na Universidade da Tasmânia. E ele orientou o David Holmgren no TCC do David, e depois de um tempo dele, ele largou a mão da academia, quando eles criaram o conceito de permacultura, o Bill saiu da academia e passou a ensinar, sair pelo mundo para difundir a permacultura. Essa foi a missão dele. E ele ficou famoso, vou depois mostrar tudo isso com detalhe para vocês. Quando ele veio para o Brasil, em 1992, ele foi conhecido por aqui, e ele lecionou a formação da primeira turma de permacultores aqui. Por razão da Eco 92, as pessoas se reuniram e resolveram organizar um curso de permacultura aqui no Brasil. O David Holmgren, ele foi um estudante de design ambiental na Escola de Educação Avançada da Tasmânia, e ele procurou o Bill para orientá-lo, porque ele recebeu várias informações de que as ideias do Bill eram muito parecidas com aquilo que ele estava acreditando, que ele estava querendo defender. Então, daí ele desenvolveu o TCC dele com o tema permacultura, uma história pessoal. E depois eu vou explicar mais detalhes como que aconteceu isso. E então, quando eles desenvolveram a ideia da permacultura e o Bill saiu pelo mundo para divulgar a permacultura, o David resolveu ficar em casa e aprender na prática a aplicar os princípios da permacultura. Então, daí ele se instalou na propriedade dele, que é Meliodora, em Vitória, na Austrália, e começou a estudar e a planejar aquilo, para ver se aquilo funcionava ou não. E agora vamos ver como é que funcionou, como é que surgiu a história da permacultura aí. Esses dois autores, criadores da permacultura, eles se inspiraram em muitas coisas para poder criar permacultura. E qual foi o contexto de onde surgiu isso? A permacultura trabalha muito com o contexto do local onde ela está inserida. E como a gente está falando de história, vamos então comparar qual era o contexto da época em que surgia a permacultura. A permacultura, as ideias dela surgiram, apareceram muito fortemente entre a década de 60 e 70, 75 mais ou menos, em que o cenário era o seguinte, a população mundial estava tendo um alto crescimento populacional e industrial devido ao êxodo urbano. Quer dizer, muitas pessoas estavam começando a sair do campo e ir para a cidade em uma escala acima da média, justamente provocando um aumento populacional também. Então, vocês podem ver nesse gráfico aí, nesse gráfico verde abaixo, tem um crescimento populacional da população mundial. E mais ou menos, em torno da década de 40, 50, essa curva era uma reta bem suave e ela começa a subir, a crescer para cima e atingindo a curva num estágio muito mais avançado, crescendo muito mais a população. Tudo isso devido a vários fatores. Um dos fatores foi justamente a Revolução Industrial. Em torno da década de 40 e 50, durante as guerras, houve um grande avanço tecnológico mundial e a produção de muito alimento, além das possibilidades de trabalho nas cidades, o que estava atraindo muitas pessoas do campo para a cidade e fez com que essas cidades crescessem exponencialmente muito mais, facilitando a vida das pessoas naquela época. E daí, o que aconteceu? Era um período da Revolução Industrial como um todo, que já estava acontecendo há dois séculos, mas ela estava num estágio muito avançado e que chegou no que a gente chama de Revolução Verde. A Revolução Verde foi caracterizada por uma agricultura também industrial com o objetivo de aumentar muito a produtividade através de monocultivos, só que ela tinha uma alta dependência energética, principalmente de adubos químicos e de agrotóxicos, a fim de que tinham o objetivo de produzir uma grande quantidade de alimento para acabar com a fome no mundo. Esse era o cenário da época. Então, estava acontecendo uma grande revolução na agricultura, a agricultura industrial estava aumentando muito, com grande uso de agrotóxicos e adubos químicos. Vale lembrar que nessa época também estava acontecendo a Guerra do Vietnã, que aconteceu entre 1955 e 1975. E na Guerra do Vietnã foram testados muitos dos agrotóxicos que acabam sendo utilizados na agricultura até hoje. Então, a permacultura acabou se inspirando em várias culturas, em várias técnicas e tecnologias que os autores precisaram buscar e estudar a fim de tentar ver como poderia ser feita uma agricultura de uma forma muito mais sustentável. Então, eles partiram, se inspiraram nos povos originais. No caso, eles viviam na Austrália, na Nova Zelândia, então, nos povos originais daquela região. Aqui na figura nós temos um maori e um desenho de como seria uma comunidade maori naquela época. Maori é um povo nativo da Nova Zelândia. Mas também poderia ser uma foto de um aborígene e a utilização de como os aborígenes da Austrália, de um desenho de como os aborígenes da Austrália desenvolviam a sua forma de produção de alimento e a sua forma de construção e de vida. Outras inspirações para a permacultura foram inspirações teóricas. Uma delas foram os escritos do Peter Kropotkin, que era um anarquista russo, que escreveu vários livros a respeito justamente de como que poderia ser o sistema produtivo da sociedade. Então, o livro que mais inspirou a permacultura se chama Campos, Fábricas e Oficinas, que ele foi escrito em 1868. Outro livro também desse mesmo autor que se destaca é o Ajuda Mútua, um fator de evolução, que foi escrito em 1902. Então, a respeito desses livros, tem essa citação. E assim, Kropotkin, ele nos mostra que se a competição é um valor supremo na sociedade capitalista, ela continua a ter que conviver com o seu oposto, a solidariedade. Mais do que uma opção, a solidariedade era um instrumento legado para a evolução de todos os seres vivos, o único capaz de produzir uma felicidade geral e irrestrita. Então, o Kropotkin, ele partia do princípio anarquista de que as pessoas precisam se ajudar, se inspirando na natureza. O Kropotkin também era um geógrafo que estudou as formas de vida na região da Rússia, na região onde ele morava e habitava. E daí ele reparou que os seres vivos que se ajudavam, eles tinham uma capacidade maior de sobrevivência do que aqueles que eram mais individualistas. Então, ele escreveu, esse livro Ajuda Mútua pensando nisso. Já o outro livro, O Campos, Fábricas e Oficinas, ele questionava justamente a questão da forma de se produzir na sociedade da época. Então, o Kropotkin, ele tem outra citação aqui que dá para fazer uma referência em relação à terceira ética da permacultura, que vocês ainda vão ver daqui a pouco nos conteúdos do curso. O Kropotkin, ao orçar o apoio mútuo como um fator de evolução, ele procura apresentar o anarquismo na sua vertente anarco-comunista como algo também naturalizado. O que quer dizer com isso e qual a relação com a terceira ética da permacultura? A terceira ética é justamente a que trabalha as questões sociais de relação dentro da sociedade e como deveria ser pela forma de vista da permacultura. Quer dizer, a partir da partilha e a partir de ajudar o próximo o tempo todo. Que tem total relação com o apoio mútuo, da ajuda mútuo proposta pelo Kropotkin. Isso quer dizer, a gente precisa sempre partilhar e ajudar o próximo. Então, quer dizer, é um princípio que é muito mais próximo do anarco-comunismo do que do capitalismo. E outros autores que também inspiraram a permacultura, um que é bem interessante de citar, é o Joseph Russell Smith, que em 1929 ele lançou um livro chamado Three Crops, A Permanent Agriculture. Quer dizer, uma agricultura permanente. Em 1929, muito antes de surgir a permacultura, já tinha um cara que falava de agricultura permanente. Só que a diferença é que o Russell Smith ele propunha uma forma de agricultura que fosse mais permanente, quer dizer, através da utilização de árvores. Em especial, uma castanheira, uma castanha que tinha na região que ele podia associar com outras culturas. Então, quer dizer, ele sempre teria uma fonte de energia e de alimento através da utilização de árvores junto da agricultura. E outra inspiração para a permacultura, a gente pode citar o Toyohiko Kagawa, que em 1930 ele desenvolveu teorias que deram inspiração para as agroflorestas, o que a gente chama de sistemas agroflorestais hoje em dia, que seriam florestas cultivadas com uma grande concentração de alimentos no meio da floresta. Certamente, o Kagawa ele se inspirou também nas ideias do Russell Smith, através da... com a ideia de criar uma agricultura permanente. E seguindo essa... essa forma de pensar a agricultura, a produção de alimentos como uma coisa permanente e que desse o mínimo de trabalho para as pessoas que produzem o alimento, outra inspiração que veio que veio até a permacultura foi a agricultura natural proposta por Mokichi Okada e que depois foi reforçada pelo Massanobo Fukuoka. O Mokichi Okada ele é da década de 30, mas ele propôs a agricultura natural em 1953 e Fukuoka ele escreveu um livro que ficou famoso que se chama A Revolução de uma Palha que ele traz a ideia do não faça nada do não faça nada ao reverderecer. Quer dizer, se você não fizer nada a natureza vai fazer a coisa certa, você não precisa se preocupar. Então, a proposta da agricultura natural do Fukuoka é você fazer uma agricultura seguindo e observando a natureza e deixando a natureza trabalhar. Então, o máximo que você faz é você promover aquilo que a natureza já faria e dar condições para que a natureza trabalhe da forma que ela tem que trabalhar. Então, nas fotos no canto da tela aparece o Fukuoka no meio de uma plantação de arroz e ele ali ele está com um saco provavelmente com arroz também, sementes de arroz inoculadas com alguns fungos que ele utiliza para estimular a flora do solo do local onde ele tem cultivos. Então, ele trabalha muito com produtos preparados naturais que tentam imitar o que acontece na natureza. Então, é sabido que o Bill Mollison se inspirou na agricultura do Fukuoka. Inclusive, está comprovado por essa foto em que aparece o Bill Mollison do lado do Fukuoka e do Wes Jackson. Isso numa conferência de permacultura que teve nos Estados Unidos em 87. E outra inspiração para a criação da permacultura que é essencial, que faz todo o diferencial para quem conhece a permacultura como uma forma de planejamento do espaço, todos os escritos e as ideias do Précival Alfred Yeomans. O Yeomans é o que traz a permacultura a ideia da leitura da paisagem, a ideia de se utilizar o conceito de linha-chave no relevo. E baseado na linha-chave você faz todo o planejamento do seu espaço em relação àquele lugar, porque através da linha-chave você vai saber como trabalhar as energias do espaço. O que isso quer dizer? Não no sentido místico, porque não tem nada de místico, é totalmente físico, como que a água escorre nesse relevo, como que a água infiltra nesse relevo, como que qual parte do relevo tem mais chance de sofrer erosão e qual parte do relevo que tem maior chance de se acumular os nutrientes, por exemplo. Você observando isso, você fica muito mais fácil de você trabalhar, planejar o teu espaço e de facilitar o teu trabalho ao longo da sua vida com o espaço planejado dessa forma. Por isso que as ideias de leitura da paisagem, do espaço e do manejo da água propostos pelo IOMANS, elas são muito a base física, a base do planejamento espacial utilizado na permacultura. Então, após ver essas inspirações que deram origem ao que a gente conhece da permacultura hoje, vale lembrar que esses autores, tanto o Bill quanto o David, eles se inspiraram em várias outras obras, em vários outros autores que não foi possível citar aqui, mas vocês podem buscar depois na linha do tempo da permacultura que a gente vai colocar o link na descrição desse vídeo, para quem está assistindo. E lá também eu conto outros detalhes que vão ser melhor trabalhados e que não vão ser apresentados aqui nessa apresentação. Aproveitem. Depois você acessa o link lá embaixo para saber um pouco mais sobre a linha da história da permacultura. Lembrando que a história não é uma coisa linear, mas é uma forma didática da gente entender o que aconteceu ao longo do tempo. E seguindo esse raciocínio, vamos tentar entender como que eles chegaram na permacultura, após essas inspirações todas. Em 1954, o Bill Mollison, que ele cresceu muito em contato com a natureza, ele trabalhou com várias coisas diferentes, ele foi madeireiro, foi padeiro, e sempre teve contato com, cresceu no meio da natureza, assim, ele resolve, ele já era adulto em 1954 e ele resolve, então, trabalhar com pesquisa para melhorar a forma de produção de alimento. Então, ele procura um instituto de pesquisas da Austrália, lá na Tasmânia, e ele vai trabalhar lá com a ideia de estudar sistemas estáveis de agricultura, com uma baixa dependência de insumos externos e com, sem veneno, diminuindo a erosão e aumentando a biodiversidade. Como que ele poderia fazer isso? Então, ele vai nesse centro de pesquisa desenvolver esses trabalhos. Então, em 1966, o Bill Mollison se afasta desse centro de pesquisa e ele chega à conclusão de que ele precisava se aprofundar nos estudos, ele precisava fazer uma graduação. Então, em 1966, ele resolve fazer a graduação dele em biogeografia. Ele se forma em biogeografia em dois anos e começa a dar aula na Universidade da Tasmânia, onde ele trabalhou. Depois disso, depois de um tempo trabalhando na Universidade da Tasmânia, ele se afasta da Universidade e vai, resolve aplicar os conhecimentos que ele desenvolveu tanto na história de vida dele quanto nas pesquisas no Instituto anterior e que ele adquiriu através da graduação. Então, ele se afasta da Universidade após trabalhar um tempo como professor mesmo, ele se afasta da Universidade e vai ficar isolado num sítio colocando em prática os conhecimentos e vendo se aquilo funcionava. Ele se isola por um tempo, por um, dois anos, depois ele volta de novo para a Universidade a fim de aprimorar suas pesquisas e difundir aquilo que ele, aqueles conhecimentos que ele tinha descoberto. e aí acontece que em 1974 entra o David Holmgren na história. O David estava se formando e ele estava buscando um orientador para o TCC dele. Então, várias pessoas que já conheciam o Bill falaram, ó, esse cara tem umas ideias muito parecidas com as tuas, procura ele. O David foi assistir uma palestra do Bill e ele realmente se identificou muito e depois ele procurou o Bill e pediu para ele ser o seu orientador. O Bill, como ele fazia com todos os orientados dele, ele falou, tá, então, para você trabalhar comigo, você vai ter que passar um tempo morando comigo e conhecendo essa realidade, aquilo que eu estou propondo na prática. E o Bill foi, o David foi morar com o Bill Mollison durante um ano na casa do Bill Mollison, onde ele aplicava tudo no campo, na propriedade dele lá no campo. Foi morar junto com o Bill e com a esposa. E aí, eles conseguiram aprimorar e desenvolver muito o conceito que veio se tornar depois no que eles chamaram de permacultura. Então, o Bill acabou entrando com o conhecimento prático e de campo da natureza que ele tinha, todo esse conhecimento de naturalista, de biogeógrafo, enquanto que o David enriqueceu com o conhecimento dele relacionado ao design, ao planejamento do espaço e a forma de organização das relações humanas. E aí, eles chegaram no conceito que depois eles iam chamar de permacultura. Ah, inclusive, nesse slide tem uma foto muito rara de se encontrar, que é o Bill Mollison com cabelo e barba pretos no canto inferior direito. Aí é o Bill Mollison, uma foto tirada pelo David Hongren do Bill Mollison num campo que eles fizeram para a coleta de plantas. Seguindo a história, em torno de 1976, o Bill e o David juntam essa ideia, maturam ela e daí o Bill resolve sair pelo mundo para difundir a permacultura. Então, ele cria uma ideia de um curso de treinamento para as pessoas interessadas em conhecer essa forma de planejamento de ambiente, o que foi o que ele chamou de PDC, Permaculture Design Course, que é traduzido no português como curso de planejamento em permacultura, ou curso de design em permacultura, mas planejamento cabe muito bem nesse conceito. Isso em 1976. Um pouquinho logo em seguida, ele junto com o David sistematizam o que foi o TCC do David e lançam o livro Permacultura I. isso em 1978. Aí, o David resolve se isolar e começa a desenvolver isso tudo sozinhos, enquanto que o Bill resolve sair para o mundo. E daí, em 1979, o Bill Morrison sozinho lança o livro Permacultura II. E aí, cada um já tinha seguido o seu caminho sozinhos, enquanto que o conceito de permacultura amadureceu com todo esse caminhar. E ele acabou deixando de ser o conceito de agricultura permanente, aquele conceito que foi proposto originalmente lá no começo do século XX pelo Russell Smith, para um conceito um pouco mais amplo, envolvendo sistemas humanos habitáveis de uma forma sustentável como um todo. então surgiu o conceito de que mudou de permanente agricultura, da onde surgiu o nome permaculture, que com o passar dos anos esse conceito de agricultura permanente começou a ser expandido para um conceito de cultura permanente, envolvendo fatores sociais, econômicos, sanitários, ecológicos, habitacionais, entre outros para desenvolver uma verdadeira ciência holística sistêmica para o planejamento de ambientes humanos sustentáveis. Então o conceito de permacultura saiu, deixou de ser só agricultura e envolveu todos os outros aspectos da vida humana. Chegando na permacultura, que é uma ciência socioambiental de planejamento de assentamentos humanos autossustentáveis, que evoluem naturalmente em relacionamentos dinâmicos e renováveis com o ambiente ao seu redor. E esse é um dos conceitos que a gente utiliza mais utilizados e que valem até hoje. Em 1984, a permacultura já era bem conhecida na Austrália e estava começando a ser difundida no mundo pelo Bill Morrison. Ele estava começando a levar principalmente para os países de língua inglesa. e daí o que acontece é que em 1984 já tinha uma comunidade de permacultores bem forte na Austrália que eles resolvem organizar então uma convergência de permacultores. Então surge a primeira International Permaculture Convergence, a primeira convergência internacional de permacultura que reuniu os permacultores da Austrália e de outros países, principalmente faladores de língua inglesa na época, porque foi por onde a permacultura mais se espalhou. Mas tinha permacultura em outros lugares também, como a gente vai ver. Mas o que é essa história de convergência de permacultura? As convergências de permacultura são a principal forma de organização dos permacultores em nível global. Como é que funciona? Em teoria, as convergências seriam encontros de permacultores que ocorreriam a partir do local seguido de um encontro regional, nacional, continental, até acontecer esse encontro global. Isso quer dizer que os permacultores de uma determinada comunidade se reúnem, trocam suas experiências e levantam demandas que são de interesses em comum deles e levam para uma convergência num nível acima, que reúne permacultores de várias localidades em nível regional. E aí se repete a convergência, essa convergência regional com a reunião dos permacultores trazendo suas experiências e suas demandas e dessa convergência eles levantam as demandas em comum e levam para uma convergência em nível nacional. E aí o processo se repete, trocam experiências, levantam demandas, preocupações, inquietações e levam tudo isso para uma convergência internacional. Então, quer dizer, a estrutura de organização dos permacultores em nível mundial, a ideia seria nesse sistema horizontal, completamente horizontal, não existe uma autoridade máxima em permacultura, mas existem sim muitos permacultores que trocam experiências e tentam enriquecer e melhorar a forma de se fazer permacultura na prática e de se difundir e de organizar o conhecimento visando um mundo mais sustentável. Então, a forma de organização da permacultura acaba sendo um sistema completamente anárquico, não existe uma autoridade lá dentro ou deveria ao menos ser assim. Ainda no slide a gente vê a lista de todas as convergências de permacultura que aconteceram desde a primeira em 1984 até atualmente e pode-se reparar que a partir desse século, a partir de 2005, as convergências começaram a ser frequentes com uma ideia de que elas acontecessem a cada dois anos, regularmente a cada dois anos, desde 2005 até a atual, que era para ter sido em 2020 na Argentina e acabou não acontecendo devido à pandemia de coronavírus. Mas agora ela ainda vai acontecer esse ano, no final desse ano e de forma mais virtual do que presencial. E uma última questão que vale se questionar é a questão da acessibilidade nessas convergências. Elas deveriam ser uma coisa muito mais horizontal e participativa e muitas vezes elas acabam sendo uma coisa elitizada. Eu não participei ainda, mas tenho curiosidade de saber por dentro como é que funciona isso. É a mesma crítica que acontece em relação aos PDC. Como que isso, se a gente acredita num mundo mais sustentável para todos, como é que a gente pode fazer com que ele seja acessível para todos também. E então, em 1986, o David adquire a sua terra, que veio da família ou coisa parecida, e cria o Meliodora, que é o nome da propriedade modelo do David Hong, que é uma propriedade muito pequena e que ele utilizou para testar todos os seus conhecimentos da permacultura. Ele vai para o Meliodora e se isola do resto do mundo. Fica lá um tempão fazendo permacultura na prática e vivendo de permacultura. Enquanto isso, o Bill saiu pelo mundo para difundir a permacultura. E daí, em 1988, o Bill Mollison lança o seu livrão, aquele pesado, que é o Permaculture à Designers Manual. que foi considerado a bíblia da permacultura por muito tempo, porque é realmente um livro muito rico que traz todos os conceitos da permacultura, mas por enquanto só tem inglês, não tem português. Em 1991, o Bill, junto com a Mia Slay, ele lança um livro chamado Introduction to Permaculture, ou Introdução à Permacultura, que a gente vai ver depois a respeito, que foi um resumo do grande livrão, só que de uma forma muito mais simples. e acabou sendo o livro mais avançado e mais acessível que se teve em relação à permacultura por muito tempo. E aqui no Brasil ele foi traduzido como Introdução à Permacultura, como a gente vai ver a seguir. E assim chegamos na permacultura no Brasil. Os primeiros relatos que a gente tem da permacultura no Brasil são de 1981, com uma visita do Bill Mollison que ele foi contratado por uma grande empresa que tinha ideais de sustentabilidade e resolveu construir uma ecovila para os seus funcionários. Então, eles contrataram o Bill Mollison para vir para o Brasil dar assistência na instalação dessa vila dos trabalhadores dessa empresa. Isso em 1981, que a gente não tinha registro nenhum. isso a gente chama de pré-história da permacultura. Em 1992, aconteceu o momento que é considerado o primeiro contato oficial da permacultura no Brasil, que foi o primeiro PDC, o primeiro curso de permacultura que aconteceu aqui no Brasil, que foi em Porto Alegre, diretamente com o Bill Mollison, logo na época da Eco 92, da Rio 92. Nesse mesmo ano, em 1992, se inicia a organização da permacultura na América Latina, que era o nome de uma organização que a sigla era P-A-L, que foi organizada pelo Ali Sharif e que, através dele, surgiram todos os institutos de permacultura que surgiram nessa época no Brasil e no restante da América Latina. foram criados, se não me engano, 12 institutos de permacultura em toda a América Latina e alguns aqui no Brasil, muito apoiados pela PAU. E aí nós temos nesse slide a lista dos primeiros institutos de permacultura aqui do Brasil. em 1992, em 1992, surgiu a PAU, o Instituto Gaúcho de Permacultura e o IPB da Bahia com a Marcha Renzi. É muito legal guardar alguns nomes importantes da história e a maior parte deles está aqui. Em 1996, surgiu o IPEC do Cerrado com o André Soares e sempre tem outras pessoas, esses são os nomes que mais se destacam. Em 1997, surgiu o IPA com o Carlos Miller na Amazônia. Em 1999, surgiu o IPEMA da Mata Atlântica, puxado pelo Marcelo Bueno. O IPOEMA pelo Claudio Jacinto, o CJ, em Brasília. O IPA... E em 2000, surgiu o IPEP, o Instituto de Permacultura dos Pampas, pelo João Roquete. Em 2000, também o IPAB, Instituto de Permacultura Austro-Brasileiro, isso quer dizer da região austral do Brasil, a região sul do Brasil, que envolvia a Mata Atlântica Sul, que foi muito puxado pelo Jorge Timerman. E o Instituto de Permacultura Cerrado Pantanal, que foi criado pelo Sky e pela Ivone Riquelme. E depois, foi agregado pela Diana Galbiati. E assim, surgiram também vários outros Institutos de Permacultura ao longo do tempo, que inicialmente eles tinham a ideia de ser um Instituto de Permacultura para cada bioma do Brasil. Mas como vocês podem reparar, acabaram surgindo outros muito próximos, que atuavam no mesmo bioma, só que em lugares diferentes. e acontece que em 1995 foi organizado o primeiro encontro de permacultores do Brasil, que foi a primeira conferência de permacultura que aconteceu em Salvador, na Bahia. Então, em 1997, com o apoio do PNFC, o Programa Novas Fronteiras da Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável no Brasil, com o apoio do Ministério do Meio Ambiente, houve uma movimentação para traduzir o livro Introduction to Permaculture, que foi traduzido para o português como Introdução à Permacultura. Essa tradução apoiada pelo PNFC e pelo Ministério do Meio Ambiente foi feita pelo André Soares. Isso acabou acontecendo em 1998 que foi lançado esse livro, que foi um livro que não tinha custo no começo, ele foi bancado pelo Ministério do Meio Ambiente e distribuído para os permacultores e por algumas bibliotecas do Brasil. Ainda em 1998 foi lançado com o apoio da PAU, da Permacultura na América Latina, bancada pelo Alixarife, foi lançada a revista Permacultura Brasil, que teve como primeiros editores o Alixarife, o André Soares mesmo, a Lucy Legan e o Carlos Miller do Instituto de Permacultura da Amazônia. Depois, lá pelos anos 2000, ela passou a ter como editor o Sérgio Pamplona, que vocês também vão ouvir falar na história da permacultura que é de Brasília. Então, falando do ano 2000, foi quando ocorreu a criação da RBP, a Rede Brasileira de Permacultura, que ela foi incentivada pela permacultura na América Latina, pelo Alixarife, e contou apenas com quatro institutos de permacultura, o IPA, da Amazônia, o IPEC do Cerrado, o IPAB, o Austro Brasileiro da Mata Atlântica do Sul do Brasil, e o IPEP. Mas excluiu os outros institutos de permacultura, não sei porquê. Provavelmente porque eles não estavam diretamente vinculados aos biomas, não sei. O que acontece foi isso. E daí acontece que em 2002 aconteceu uma reunião da RBP em Florianópolis, que teve muitas mudanças ali nessa reunião que acabou acontecendo em 2002. se não me engano, nesse mesmo ano teve uma reunião de permacultores em Florianópolis que teve a presença do José Lutzenberger. E foi muito marcante, porque logo em seguida ele morreu. E nesse meio tempo, entre 2000 e 2002, em 2001, aconteceu o segundo congresso latino-americano de permacultura que aconteceu na Chapada Diamantina, na Bahia. em 2002, daí aconteceu essa reunião da Rede Brasileira de Permacultura em Florianópolis e aconteceu uma coisa muito estranha por ali, que não se sabe o que, que acabou dando um racha dentro do movimento de permacultura no Brasil e que propiciou que em 2003 fosse criada a Rede Permiar. Qual era a ideia da Rede Permiar? Era uma rede de permacultores e não institutos. O conceito dela é de que a permacultura não pode ser baseada em instituto. A permacultura tem que ser baseada na prática pelas pessoas que fazem permacultura, independente se elas estão institucionalizadas ou não. Porque o que importa na permacultura é a ação, é aquilo que a gente faz. E aí surgiu, em 2003, a Rede Permiar de Permacultores. Nesse meio tempo ainda, entre 2000 e 2003, aconteceu uma coisa importante. O David Holmgren, ele resolve sair do Meliodora e botar as caras de volta no mundo. E ele chega já causando, lançando o livro Permaculture, Principles and Pathways Beyond Sustainability, que é o livro de permacultura que propõe justamente os princípios da permacultura como eles são muito difundidos até hoje. Então, ele traz a proposta de sistematização dos princípios de planejamento. E sai finalmente pelo mundo difundindo a sua ideia de tudo aquilo que ele testou no Meliodora durante os longos anos em que ele ficou isolado do mundo. Continuando a história da permacultura no Brasil, depois do ressurgimento do David, a gente entra na permacultura na academia. Aqui começa um movimento de permacultura dentro das universidades. Em 2001, teve um curso de permacultura organizado por estudantes na Universidade Federal de Santa Catarina, que foi ministrado pelo Jorge Timerman. E desde que começa todo esse movimento, vários permacultores começam a surgir e fortalecer o movimento em Santa Catarina. Em 2007, teve a convergência internacional de permacultura no Brasil, que foi em Brasília, se eu não me engano. E, por razão dessa convergência no Brasil, o David Hongry, que já estava espalhando as ideias dos princípios da permacultura pelas teorias do seu novo livro, pela toda a sua experiência, ele já estava espalhando isso pelo mundo. Ele vem para a convergência de permacultura no Brasil em 2007 e dá uma série de cursos aqui no Brasil a respeito dos princípios da permacultura, uma permacultura mais avançada. E esse fato é o que marcou a fase que a gente chama de popularização da permacultura no Brasil. Através dos cursos de princípios avançados de permacultura, que foi os cursos do Bill, aliás, do David. Isso em 2007. Então, a permacultura começa a se popularizar mais, ela começa a querer dar as caras e se tornar um pouco mais conhecida. Em 2008, então, o CJ cria uma disciplina de permacultura na Universidade de Brasília. Primeira disciplina de permacultura em Universidade do Brasil que se tem registro. Em torno de 2010, mais ou menos, é criada a Universidade Federal do Cariri e com ela se juntam vários permacultores começando um movimento de permacultura naquela região, que acho que o movimento já devia estar acontecendo um pouco antes da permacultura e eles aproveitaram a criação da universidade para fortalecer o movimento de permacultura dentro da academia, criando uma disciplina de permacultura, um curso de especialização em permacultura e uma série de cursos de permacultura itinerantes naquela região. E a permacultura acabou ficando muito forte naquela região do Cariri, que abrange vários estados ali no Nordeste brasileiro. Em 2012, se inicia a disciplina de introdução de permacultura aqui em Santa Catarina, na Universidade Federal de Santa Catarina, que ela foi criada com a ideia de ter a mesma carga horária e o mesmo conteúdo do PDC, do curso padrão de permacultura, conforme os sílabos do Bill Mollison, que é uma informação importante para vocês buscarem também depois, que é o que define quais são os conteúdos mínimos para se formar um permacultor. E a partir da permacultura na academia, a gente pode constatar que a permacultura estava na academia desde o começo desse milênio, pelo menos de acordo com a CAPES. Desde do ano 2000 até 2019, tem no portal de catálogo de teses da CAPES, tem registrado 74 teses ou dissertações que tem a permacultura como uma das suas palavras-chave principais ou um dos seus assuntos principais. 74 teses, desde o ano 2000. Então, tem um monte de gente fazendo mestrado e doutorado com permacultura, das quais eu posso destacar essas três que estão aí. A da Gaia, a do Djalma e a minha, mas eu fiquei fazendo propaganda. E teve várias outras muito interessantes que vale a pena pesquisar. Para quem quer conhecer um pouco mais da permacultura e de qual visão da academia a respeito da permacultura. Então, nesse sentido, a permacultura passa a se tornar oficialmente uma ciência. E aí, a gente chega num grande movimento de dentro das universidades que criaram núcleos de estudos e pesquisas em permacultura, que depois se reuniram criando uma rede de núcleos e estudos em permacultura que a gente chama de Rede Neperma Brasil. E essa rede possibilitou alguns materiais como o canal da Rede Neperma Brasil na internet, no YouTube, que ela já passou de 2.350 seguidores e tem uma quantidade de materiais com mais de 3.900 horas de visualização por ano e que é utilizado por vários cursos e várias disciplinas em outras universidades, inclusive. e o livro Ensinando Permacultura, que é o resultado da experiência de 6 anos do Núcleo de Permacultura da UFSC, que tem todo um financiamento, foi difundido em várias escolas, atingindo, assim, a formação de professores em escolas não só universitárias e pessoas que estão tentando popularizar a permacultura como um todo. E, mais recentemente, esse livro, ele foi transformado numa plataforma com agregação de novos conhecimentos e com a experiência de universidades de todo o Brasil. Assim, a permacultura acaba, através da universidade, ela está sendo levada ao público como um todo, ao povo tentando tornar a permacultura mais popular. e tem também como um dos objetivos da rede é se aprofundar nas pesquisas em permacultura através do lançamento de uma revista científica de permacultura e que ela vai ter uma parte específica científica para as academias, para os institutos de pesquisa e outra mais magazine para a difusão da permacultura para o público leigo. assim como servir também de diretriz para para a melhoria da qualidade dos cursos de permacultura no Brasil e para a troca de experiência de todos os núcleos de estudos e práticas em permacultura de todas as universidades que já fazem parte da proposta dessa revista de permacultura e que estão associados a essa rede. O que nos leva a pensar em qual será o futuro da permacultura? Aí que surge um dos últimos artigos publicados pelo David Holmgren a ideia dos cenários futuros. Lembra lá no começo que a gente apresentou um cenário em que a população mundial estava em um crescente. Se a população mundial fazia uma curva crescente para cima os recursos para manter essa população começavam a serem mais gastos e a energia a quantidade de energia para manter essa população ela começou a cair. E aqui nesse gráfico existe uma referência da energia de petróleo. O petróleo tem uma tem uma quantidade limitada e está chegando no fim. E o petróleo é a principal fonte de energia atual no planeta. Então nesse gráfico que ele mostra a quantidade de milhão de toneladas equivalentes de petróleo quer dizer toda a energia do mundo que hoje é muito baseada em petróleo mas somada com as outras também transformada em um equivalente a barril de petróleo de energia. E a previsão é que com a queda da produção de petróleo a quantidade de energia disponível diminua e é o que mostra esse gráfico. E o que que isso nos leva? Ao fim do pico do petróleo o que que esse gráfico nos mostra? Após a revolução industrial como vocês podem ver houve uma grande produção de tudo desde a humanidade lá no começo em que era tudo a produção era toda sustentável com o descobrimento do petróleo houve um crescente enorme que promoveu a revolução industrial e com o fim do pico do petróleo quer dizer com o petróleo começando a ficar muito mais raro no planeta vai acontecer alguma coisa diferente e existem alguns cenários futuros possíveis a população cresceu muito por causa da grande quantidade de energia disponível provocada pelo petróleo pelo petróleo e o petróleo vai acabar então a não ser que haja uma explosão tecnológica que permita que a sociedade continuasse crescendo que é o que isso provavelmente não vai acontecer a gente deveria ter que entrar num nível de estabilidade tecnológico quer dizer ou a gente vai precisar substituir as nossas fontes de energia tentando achar uma forma sustentável de se manter manter a humanidade na superfície da terra ou a gente vai entrar num colapso energético e aí vão acontecer muitos desastres humanos talvez esse vírus que já seja uma consequência disso da superpopulação eu aposto que é mas da questão energética também não sei e qual é a proposta da permacultura seria achar o equilíbrio entre a estabilidade tecnológica e o colapso a gente não pode chegar lá no fim a estabilidade tecnológica ainda pode promover uma população muito grande e uma grande degradação e onde entra a permacultura na otimização através de uma resposta criativa que a permacultura propõe e que só vai ser possível se a forma de planejamento sustentável proposta pela permacultura for difundida massivamente então nós temos esses quatro cenários possíveis propostos pelo David né então com alto poder destrutivo na parte de cima do gráfico nós temos a opção um declínio lento da quantidade de petróleo no mundo que levaria esse gráfico da esquerda né a gente teria mudanças não tão drásticas quer dizer uma tecnologia marrom que foi chamado aqui quer dizer tem um gráficozinho desenhado ali em amarelo que mostra um declínio lento do petróleo mas mantendo o mesmo poder destrutivo quer dizer sem mudar a mentalidade mas se o declínio do petróleo for muito rápido vai ser um salve se quem puder que é o lado direito do gráfico que as mudanças climáticas vão vir a toda e se vira por isso que o bote salva vidas é a ideia tipo assim cada um por si e vamos tentar sobreviver acredito que atualmente a gente está muito próximo desse nível que para a massa da população isso talvez não apareça mas se você tem contato com as pessoas mais excluídas com realidades mais excludentes a gente percebe que está muito próximo desse bote salva vidas que os excluídos eles estão num salve se quem puder ainda mais na realidade atual dessa pandemia mas em compensação se o poder destrutivo for baixo quer dizer com uma consciência de uma ideia de sustentabilidade a gente pode ter duas possibilidades de cenário que são os dois cenários que aparecem embaixo ali das tecnologias verdes se tiver um declínio lento da produção de petróleo no mundo em que dá tempo da gente pensar em novas tecnologias de sustentabilidade para a humanidade mas se o declínio do petróleo for muito rápido vai depender vai estar na mão totalmente das pessoas conscientes que são os cuidadores da terra que são as pessoas que vão promover a revolução para manter a humanidade aqui presente a humanidade em todos os sentidos principalmente humano porque é o se preocupar com as pessoas que faz com que a gente preserve o nosso espaço e aí está o desafio para vocês permacultores tentando que ainda o a se comecei a